Oi meus amigos, uma boa noite, bem-vindos ao canal Aude no Céu, astrônomo Anderson falando. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui também no canal Aude no Céu, porque muitos de vocês estão me procurando e me pedindo explicações sobre vídeos que estão circulando, sobre pessoas que estão dizendo que Nibiru está provocando eclipses, inclusive em Madagascar. Então as pessoas estão com dúvida. Então por isso que eu achei melhor fazer esse vídeo. Fiz um vídeo sobre isso no canal Conexão Brasil e agora vou postar aqui no canal Aude no Céu. Eu fiz questão de desenhar aqui no papel, porque vai ficar melhor para vocês entenderem, de comparecer do próprio astrofísico Carlos Moraes Ferrada, da órbita do Hercólogos, do Nibiru, como é a órbita dele. Então quem não assistir, quem conseguir entender o vídeo, eu sugiro que assista de novo e acompanhe até o fim. Então quem quer saber da verdade com base científica, assista o vídeo até o final. Não adianta assistir dois, três minutos, não vai entender nada. Então assista o vídeo até o final. Eu assisti esse vídeo em questão, pessoas falando que Nibiru está provocando eclipse. Eu confesso que eu nunca ouvi tanta idiotice assim na minha vida. Sinceramente. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque vocês estão impedindo o meu parecer. Mas de cara eu já venho dizer que eu confesso que é o limite do limite. Pois bem, o que acontece? Inclusive imagens de dois sóis. Ah, mas é o Nibiru, porque estou vendo dois sóis. Minha amiga ou meu amigo fotografou lá da França, dois sóis. Não, sim, realmente, imagem de dois sóis. Porém, não passa de um reflexo, é efeito óptico. Porque se fosse, por exemplo, um outro astro, um planeta aqui dentro do Sistema Solar, um outro planeta, o próprio Nibiru, não tinha ninguém aqui na Terra. O mundo inteiro estava vendo, não só a França, não só a Itália, não só Madagascar, não, o mundo inteiro vai ver, de uma vez só. E vocês podem ter certeza que ninguém ficaria em pé por conta dos terremotos. As placas iriam rachar, trincar. Na mesma hora, os terremotos seriam de sete para cima aqui no Brasil. Não seriam um minuto de paz. Então é isso que vocês têm que entender. Já, já, eu vou falar a respeito dessa órbita, mas antes eu quero mostrá-los algumas coisas. Bom, tanto é que para o Nibiru, o Hercólobos está provocando um eclipse, vamos dizer assim, ele teria que estar entre a Terra e o Sol, no meio. Ele teria que estar aqui no meio, dentro do Sistema Solar, orbitando junto com os planetas, ou seja, entre na órbita ali de Vênus, provocando eclipse. Isso não existe. Então vocês têm que entender que, por exemplo, a própria Lua tem um efeito gravitacional das marés. Vocês sabem disso. A Lua, por causa da força gravitacional lunar, influencia de uma forma incrível nas marés. Agora vocês imaginem Nibiru, pessoal. Aqui dentro, o que ia acontecer com o mar? Com as palacas tectônicas? Com a natureza, não teria mais ninguém aqui na Terra, e todo mundo veria esse objeto. Não ia aparecer uma vez ou outra. Qual a quantidade de telescópios que tem, todo mundo veria ele a olho nu. Então, tipo assim, eu vejo que as pessoas, muitas pessoas estão com uma carência muito grande de conhecimento. Então por isso que eu fiz questão de estudar astronomia astrofísica, física, para poder ensinar para vocês o certo. Observem aqui, imagens de dois sóis. Olha, realmente, é real, são dois sóis. Mas na verdade, isso aqui em física tem o nome de duplicação da luz. Ou seja, a imagem do Sol está sendo refletida. Vemos aqui um Sol mais fosco. Um, um outro mais claro. Esse aqui é o Sol real, e esse aqui é o reflexo. Ele é refletido em cristais de gelo nas nuvens. Então as nuvens acabam tendo uma... Os cristais de gelo, nós aqui em inúmeras imagens, acabam servindo como se fosse um espelho. Imagina essa imagem aqui, três sóis. Um, dois, três. Isso aqui é cristal de gelo. A água, ela consegue fazer o papel de um espelho, assim como o gelo. Você consegue ver a sua imagem na água. Vemos aqui inúmeras imagens no Google e tal. Então, meus amigos, é o seguinte. Não adianta. A verdade tem que ser passada. Então a ciência tem que estar acima de tudo. Tá, pessoal? Não adianta. A ciência tem que estar acima de tudo. Bom, ocorre esse fenômeno aqui. Temos aqui imagem, né? Diversas imagens de dois sóis. Como vocês podem ver. Bem aqui, ó. Mais imagens. Tá? Então isso passa de reflexo. Então, é mais ou menos esse fenômeno aqui, ó. Que vocês estão vendo. A imagem a seguir. Imagem refletindo no lago. Observem. É que observem essa montanha sendo refletida na água. E o que que acontece? A imagem que tá sendo refletida é sempre mais fosca. Observem, ó. Sempre mais fosco. Nessa outra imagem. Observem essa aqui, ó. Muito bom esse exemplo, ó. Esse exemplo aqui é muito bom. Observem outro exemplo. As montanhas, as árvores sendo refletidas. É o mesmo procedimento. É como se a água formasse um espelho. Então, o cristal geralmente acontece até no inverno se bobear. Tá? Porque lá em cima, quanto mais alto, mais frio é. Tá? Então, essa questão já começa a pôr dois sóis. Na verdade, são duas explicações, tá? Essa questão de dois sóis, tá? Que o pessoal me pergunta muito. E sobre a óbita do objeto, né? A pessoa dizendo que ele está dentro do sistema solar. Isso é mentira. Isso tá errado. Isso não procede. Mas, como eu já falei, todo mundo ia ver, se ele estivesse, se tivesse algo novo aqui, tá? A mídia. É impossível a mídia segurar as informações. Todo mundo ia ver olho no subjeto. Qualquer astrônomo amador iria perceber uma estrela brilhando. Ia saber que não faz parte, né, das estrelas conhecidas. Então, todo mundo ia apontar os telescópios. Todo mundo ia ver olho no binóculos. Então, esqueçam isso. Nibiru não está no sistema, dentro do sistema solar, né? Então, o que está sendo falado é que o Nibiru está provocando eclipses. Eu desenhei essas três órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra. Desenho aqui a Lua também. Bom, os eclipses, nós sabemos que, por exemplo, a eclipse solar é por causa da Lua. Vamos dizer assim, né? A Lua fica entre a Terra e o Sol. Ela alinha com o plano da eclíptica. E acaba obstruindo a luz do Sol, formando diversos tipos de eclipses, né? E quando a Lua está bem aqui, aí temos o eclipse lunar. É onde a Terra fica no meio. Ela obstrui a luz do Sol, né? Não permitindo que a luz do Sol chegue até a Lua. Aí temos o eclipse lunar, né? Então, o que está sendo dito? Que o Nibiru está orbitando aqui dentro do sistema solar interior, ao redor do Sol, né? Eu não vou nem rir porque é uma coisa muito triste, né? E aí o que acontece? E ele está fazendo eclipses, tá? Aí, no lugar da Lua. Então, é claro que isso aí não procede. Porque se o Sol também estivesse nessa pista, formando eclipses, inclusive formando eclipses, né? Todo mundo veria. Ele estaria o tempo todo, claro. Assim como nós vemos Mercúrio, Vênus, Marte, né? Todos nós estaríamos vendo, tá ok? Então, isso aí é uma coisa que não faz sentido. E sem contar também que a Terra teria sido jogada fora de órbita há muito tempo. E essas coisas, né? Então, observem aqui a órbita do objeto, de acordo com o próprio astrofísico Carlos Móis Ferrada. Um homem muito respeitado, tá? Um doutor, senhor doutor astrofísico chileno. Carlos Móis Ferrada, conhecido no mundo todo. Uma pessoa renomada. Então, eu vou expor um trecho do vídeo, tá? Então, Nibiru, ele vem até o Sistema Solar, ele entra no nosso Sistema Solar, porque ele é trazido pelo Sistema Nêmesis, tá? Que é uma outra estrela. Que é uma estrela de massa maior. Nêmesis. Que também tem o seu sistema, até mesmo os livros espíritas, que já matiza o astrointruso, por incrível que pareça, chamava esse objeto de Tila, tá? Quem conhece Ramatiz, coloque nos comentários. Rabolu, coloque nos comentários. Tila vem trazendo planetas, asteroides e o próprio Nibiru, tá? Quando Tila se aproxima do nosso Sistema Solar, provavelmente eu que fiz esse desenho, tá? Essa órbita, né? Inclusive, eu vou deixar esse desenho aí em comunidades, pra vocês entenderem, e também em nosso Instagram. Então, quando Tila se aproxima, Nibiru é atraído pelo nosso Sol. Porque o nosso Sol e Tila fazem o movimento, já expliquei isso várias vezes, em que ele se aproxima, se afasta de tempos sem tempos. Quando Tila, ou Nêmesis, ou o Sistema Nêmesis, pra você ver, né? Até o cara do bigode, o Adolf, ele já sabia da existência do Sol Negro, tá? O cara mais ferrado já fala do Sol Negro, inclusive. Então, quando Tila, Nêmesis ou Taichi, se aproxima do Sistema Solar, o nosso Sistema Solar atrai o astro visitante, atrai o astro intruso. E o que acontece? O objeto, ele se movimenta como um cometa vermelho. E aí ele vem atingindo uma velocidade incrível. Quando ele vem se aproximando do nosso Sistema Solar, aí o planeta Terra e todo o Sistema Solar já começam a sentir os efeitos, inclusive o nosso Sol. Então, são efeitos gradativos, é o que nós estamos sentindo agora. Então, ele vem vindo por baixo, por baixo, por baixo, né? Talvez telescópios, super telescópios do Polônia, do Sul, né? Talvez telescópios do Chile, da Nova Zelândia, Austrália, já conseguem talvez até ver esse objeto. E aí o que acontece? Chega uma hora, observem, essa linha tracejada é o plano da eclíptica, tá? Conforme esse objeto, ele vem se aproximando, ele entra no Sistema Solar lá, ele vem alinhando com nossos olhos. Ele já vem alinhando com nossos olhos. Ele vem alinhando. Ele vem subindo, 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 subindo com a linha do Sistema Solar e alinha. Então, nós já conseguimos ver. E aí ele faz o seu periélio no Sol e arremessado no efeito Stilink, tá? A Terra está aqui e o objeto está aqui. De acordo com essa Terra aqui em azul, de acordo com o caso mais ferrada, tá? Vai ser nesse período que vai ser aí o inferno, tá? Vai ser um período de aproximação de 14 milhões de quilômetros, tá? Um período em que fizer o seu o seu periélio no Sol, né? Então, temos que ter em mente que ele é trazido por uma óbita longa, pessoal. Ele não está fazendo orbitando junto com a gente, tá? Então, quer falar de Nibiru? Fala direito. Fala a coisa certa. Então, ele é trazido por Nemes, vem por baixo, provavelmente por baixo, tá? A óbita é muito, muito, muito longa, tá? Muito longa. Talvez de 3.600, ninguém sabe o certo. 6.000, 12.000, ninguém sabe o certo. Tá? Cada um diz uma coisa, mas é uma óbita muito longa. Observe o que o senhor Ferrada disse. Então, se tarda a gente... 14 milhões de quilômetros. 14 milhões de quilômetros. Então, se tarda a gente... em seu gráfico, nos presenta o que é a estrela morta, ou o Sol muerto. Em esse Sol muerto, ele gira. Aqui, a 99 quilômetros por segundo. Então, ele diz o seguinte, que o Hercólobus, ele gira nesse Sol morto, tá? Ele orbita o Sol morto, a 93 quilômetros por segundo. Quando essa estrela chega, que se aproxima do nosso sistema solar, então o nosso Sol consegue capturá-lo. Ele vem como se fosse um cometa por baixo. Então, além de esses 92 quilômetros por segundo, ele tem outra velocidade, que é a mais aterradora, que é a que se move bem grande. Tem três velocidades, homem! Moinhos Ferrada confirma que este planeta viaja a três velocidades. Uma, ao redor do Sol negro, a 92 quilômetros por segundo. Outra, cerca do nosso Sol, a 76 quilômetros por segundo. E uma terceira velocidade, mais assim. A noite, para vocês terem uma ideia, né? ele é baseado, né? No astrofísico, Carlos Moinhos Ferrada, tá? Textos antigos, tá? Então, esse objeto aí, provavelmente, né? Essa estrela está no... Bem no sul, né? Tais. Bem no sul, o nêmesis, do plano da eclíptica. Por isso que o objeto vem por baixo. Eu vou postar em nosso Instagram, Anderson Olhos no Céu. Então, para quem quiser baixar, eu vou tirar uma foto, tá? E vou postar aqui em nosso... em nosso Instagram, tá bom? Tirar uma foto bem legal agora, e vou publicar em nosso Instagram, tá? Eu vou deixar bem aqui. Até mais, meus amigos. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.